Música Para conferir como está a noite do Natal Iluminado de São Paulo, a Prefeitura da cidade promove roteiros que partem aqui do Viaduto do Chá. Os ônibus saem todos os dias às 7h30 da noite e duram 3 horas. Estamos saindo com 7 ônibus, né? Graças a Deus todos lotados e alegres, para variar um pouquinho. A gente vai direto para o Parque de Ibirapuera assistir a fonte multimídia. De lá nós saímos, chegamos ali no Itaú, Personalité, na Avenida Paulista, e eles vão a pé até o Itaú Bradesco e o Banco Real. Aí retornam para o ônibus, que nós retornamos aqui para o centro da cidade, chegando por volta de 23, 23 e 10. Música Ah, esse ano está perfeito. Principalmente aqui, no centro, aqui está ótimo, a árvore bonita. A cidade de São Paulo está mais iluminada. Com investimento de 5 milhões e 900 mil reais, a Prefeitura de São Paulo conta com o maior Natal iluminado de todos os tempos. O Parrotas News veio conferir para saber como ficou o Natal e convida você para participar com a gente, partindo aqui do Parque do Ibirapuera. Música Enquanto algumas pessoas vêm aqui para a árvore de Natal no Ibirapuera apenas para olhar e tirar fotos, outras pessoas estão trabalhando. Sempre fica aqui ou não? Não, não. A gente vai para um lado, vai para o outro. A gente não fica parado num lugar só. Mas agora é tempo, além de aproveitar um pouquinho o Natal e ganhar um pouco mais de trocado? Ah, dá. Dá o nosso décimo terceiro, né? Música Música O curioso do Natal iluminado deste ano são as frases de boas festas apresentadas em diversos pontos da cidade em diferentes idiomas. Esta é mais uma maneira para mostrar como a cidade de São Paulo é formada por multinacionalidades. Música Outra forma de aproveitar o Natal iluminado de São Paulo é por meio do Tourismetro. As saídas são da Estação da Sé, todos os domingos, das 9 às 14 horas da tarde. Os grupos de até 25 pessoas são acompanhados sempre de guias de turismo bilíngue. Música É impressionante a quantidade de pessoas que param aqui na Vila da Paulista para apreciar um pouquinho da iluminação de São Paulo. O que o senhor está achando da iluminação de São Paulo deste ano? Natal iluminado está positivo ou não? Cara, está muito positivo, está bacana. A gente vem com expectativas que às vezes se frustram, né? Como é o caso do Banco Real, que todo ano tem um negócio muito bonito. Mas em compensação a gente olha o Bradesco, que ficou muito mais bonito, o Personal IT ali embaixo, a Fiesp, que melhora todo ano. Eu acho que São Paulo é isso, né? A gente tem que melhorar cada vez mais para atrair esse pessoal que gosta de vir para a rua e sentir um pouco desse clima natalino, que todo ano melhora, né? Música Até o dia 6 de janeiro, mais de 25 milhões de micro-lâmpadas enfeitarão a cidade, que somam mais de 120 quilômetros de vias decoradas. Este ano, a Prefeitura de São Paulo e a SP Tours vão investir cerca de 5,9 milhões de reais na decoração. O resultado desta ação não poderia ser nada mais nada menos do que 4 mil elementos entre postos e árvores iluminando a cidade de São Paulo. O prefeito Gilberto Kassab disse durante a coletiva de lançamento do Natal Iluminado de 2009 que a Avenida 23 de Maio seria iluminada para o projeto. Porém, não é isso que a reportagem do Panrotas News verificou na noite de gravação. Será possível, e graças a um esforço, nós oferecemos para a cidade de São Paulo, para esse projeto Natal Iluminado, a decoração das marginais Pinheiros e Chete e da 23 de Maio. E, nesse caso, sem nenhuma vinculação, sem nenhuma identidade com a Prefeitura de São Paulo, para que não fique nenhuma ilação em relação à visibilidade ou publicidade da Prefeitura. É um projeto da cidade para a cidade, a verba é pública e, portanto, não haverá nenhum patrocínio. O tour do Natal Iluminado da cidade de São Paulo termina por aqui na Rua Normandia. O Panrotas News deseja a todos vocês um Feliz Natal. As últimas edições você encontra no www.panrotas.com.br. E aí E aí E aí